Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que excessos do advogado não são cobertos pela imunidade profissional e podem gerar responsabilização. Para a terceira turma do STJ, os excessos cometidos pelo advogado não são cobertos pela imunidade profissional. E em tese, é possível a responsabilização civil ou penal dele pelos danos que provocar no exercício da atividade. Apesar desse entendimento, a terceira turma destacou que eventual responsabilização civil depende do reconhecimento de efetivo prejuízo a outra parte. E neste caso, por não verificar comprovação de dano, a turma manteve a corda do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que negou indenização a um juiz. O magistrado alegou ter sido ofendido por uma advogada que teria utilizado expressões deselegantes e jocosas contra ele em uma peça de recurso. De acordo com o TJDFT, as manifestações da advogada não extrapolaram a imunidade profissional. Por meio de recurso especial, o juiz alegou que não incidiria a inviolabilidade profissional no caso, já que as expressões grosseiras teriam sido proferidas para atacar sua honra. No STJ, o colegiado entendeu que embora a Constituição disponha que o advogado é inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, o ordenamento jurídico e o estatuto da advocacia limitam essa inviolabilidade do profissional, que deve agir com ética e respeito diante dos demais atores do processo judicial. E no caso dos autos, o ministro relator Paulo de Tarso Sanseverino apontou que, conforme destacado pelo TJDFT, o destempero e a deselegância imputados à advogada não resultaram em dano moral indenizável.